Com o objetivo de ampliar a proteção aos idosos em todo o Brasil, o Cidoso, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, aprovou um projeto de lei que criminaliza cinco condutas contra idosos e aumenta as penas de crimes previstos no Código Penal. O projeto de lei inclui no Estatuto do Idoso os seguintes crimes. Deixar de dar atendimento preferencial a idoso com pena de reclusão de seis meses a um ano e multa. Deixar de comunicar à autoridade responsável negligência ou discriminação contra o idoso com pena de reclusão de seis meses a um ano. Fraudar cadastro ou laudo para prejudicar o idoso com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. Negar ao idoso internado direito a acompanhante com pena de reclusão de seis meses a um ano e multa. E deixar de notificar violência contra o idoso com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. Já a ampliação das punições existentes estabelece de um terço para dois terços o aumento de pena para o caso de homicídio doloso. E de um terço para a pena de homicídio culposo. De três a doze meses de detenção para quatro a dezesseis meses no caso de violência doméstica. E de três a doze meses de detenção para quem exige cheque calção ou outra garantia para atendimento médico de emergência aos idosos. Aprovado na comissão de defesa dos direitos da pessoa idosa, o projeto de lei segue agora para a comissão de constituição, justiça e cidadania para análise. O projeto foi visto de forma positiva pela terceira idade. É ótimo isso aí para nós, né? Igual eu que já tenho 69. Eu acho que está válido. Vale isso aí. Tem que ser. Tem que fazer. Tem muita gente que não respeita o idoso. É importante que se faça projeto de lei para beneficiar o ser humano, né? Principalmente o idoso, que é aquela pessoa que normalmente não tem um grande apoio na família, né? A gente vê muito idoso aí sozinho hoje. Tem idoso morando sozinho. Tem idoso que às vezes é maltratado por algum familiar. Então é importante que se faça alguma coisa pelo ser humano e principalmente pelo idoso e pela criança, que são dois polos, né? Para seu Erli de 69 anos, o projeto é uma iniciativa importante. Mas muita coisa ainda precisa melhorar para os idosos no Brasil. Eu vim para a rua com a minha esposa, tinha dois jovens sentados na cadeira do idoso e eles falam que não está te vendo. E eu, por exemplo, estou sentado aqui porque eu estava empelado. Eu falei, olha, eu vou sentar porque não tem como ficar em pé o tempo todo, não. Me sentar aqui. E ninguém move uma paia. Quer dizer, é um direito seu, mas você vai empurrar o cara da cadeira? Você vai tirar a pulsa? Quer dizer, não faz. Falta mais respeito. Falta mais respeito. Humanidade, sei lá o que é, entender que a pessoa é o direito do idoso. Eu fui na farmácia pegar a medicina. Não tem um medicamento na farmácia ali, que você pega sempre, não tem, está faltando. Então, quer dizer, vai fazer um monte de lei agora, do jeito que está, vai funcionar isso aí? A minha pergunta seria essa. Você falar, não, vai funcionar, seria ótimo, porque tem que ter isso aí. Agora, o nosso problema é que não está funcionando nada. Você vê que cada vez está ficando mais difícil, você está mais arrochado. Você vai de um lado, não tem, você vai do outro, não tem, ninguém está fazendo nada. Você batalha uma vida toda, você chega no final da vida, você se sente que você não tem, nem medicamento, você não consegue. Comprar, você não consegue. Comprar, você não pode. Você ganha um salário, você vai comprar remédio com salário. Se aprovado, o projeto de lei irá assegurar punições mais duras para aqueles que têm condutas inadequadas contra idosos. Mas é o respeito à atitude mais desejada e esperada pela melhor idade. Tem que ter mais respeito para os idosos, né? Muito mais do que a gente tem a educação, tem que ter dobrado, né? Porque é bonito, né? É a coisa mais bonita que tem.